E aí, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo Aprendendo com Questões. Hoje eu trouxe para vocês um tema fundamental nas provas de residência, cai bastante, que é o diagnóstico diferencial das infecções sexualmente transmissíveis. Beleza? Pessoal, esse tema cai muito porque ele é muito frequente no dia a dia do ginecologista. Então, para vocês terem uma ideia, em torno de 80% das consultas ginecológicas são por causa de infecções sexualmente transmissíveis, corrimentos vaginais e assim por diante. E aí, para raciocinar em cima disso, a gente raciocina sindromicamente. A gente tem três grandes síndromes, né? A síndrome do corrimento genital, a síndrome das úlceras genitais e a síndrome da cervicite. E aí, pensando sindromicamente, a gente consegue direcionar o raciocínio, o diagnóstico e o tratamento. Então, vamos para a nossa primeira questão, que fala sobre uma dessas três grandes síndromes, que é a síndrome do corrimento genital. Tenta respondê-la aí. Então, pessoal, vamos revisar um pouquinho sobre corrimento vaginal. As vulvovaginites. Começando pela principal delas, que é a vaginose bacteriana. Pessoal, a vaginose bacteriana nada mais é do que um desequilíbrio do microbioma vaginal, onde eu tenho redução dos lactobacilos, que normalmente estão presentes na vagina, e uma ascensão, uma predominância dos anaeróbios, e o principal deles é a garnerela vaginal. Existem outros, tá? A garnerela é só o principal deles. Qual é a clínica da nossa paciente? A clínica da nossa paciente é um corrimento branco acinzentado, com microbolhas, beleza? Ele pode ser finamente aderido às paredes vaginais, tem um aspecto homogêneo e um odor característico, que é um odor semelhante a peixe podre, beleza? Pessoal, além disso, a gente tem outras características clínicas que são típicas da vaginose, como, por exemplo, o teste das aminas positivas. Professor, o que é isso? Essas bactérias produzem algumas substâncias, algumas aminas, principalmente a putrecina e a cadaverina. E a presença dessas aminas é responsável por esse odor característico. E se você adicionar hidróxido de potássio a 10%, tá? Nesse conteúdo vaginal, essas aminas volatilizam e exacerbam o odor semelhante a peixe podre. Esse é o chamado teste de WIF, ou teste das aminas. Além disso, pessoal, como a gente tem o predomínio dos anaeróbios, redução dos lactobacilos, a gente tem um pH mais alcalino. O pH normal da vagina é um pH ácido, nessa situação ele se torna alcalino. Se eu faço um exame afresco dessa secreção, eu vou ver na microscopia a presença de cluceus, que são essas células epiteliais aqui, ó, recobertas de anaeróbios. A borda fica irregular, justamente porque tem muito anaeróbio aí em cima dela, beleza? Então, pessoal, essas quatro características, o corrimento, o pH, o teste das aminas e o exame afresco, são os famosos critérios de ânsil para vaginose bacteriana. E se eu tenho três deles, eu fecho o diagnóstico como vaginose bacteriana, beleza? Beleza? Pessoal, a gente trata todas as pacientes que forem sintomáticas e, além disso, a gente trata as grávidas e as pacientes em pré-operatório de cirurgia ginecológica ou procedimentos que vão invadir o trato genital, beleza? A vaginose bacteriana é essa desbiose, esse desequilíbrio. Então, não é uma infecção sexualmente transmissível, portanto, o parceiro ou a parceria não precisa ser tratada, tá? A dose para o tratamento são 500mg de metronidazol a cada 12 horas por 7 dias, beleza? Pessoal, como um diagnóstico diferencial importante da vaginose bacteriana, a gente tem a tricomonias. A tricomonias é causada por um protozoário flagelado, tricomonas vaginales. Só que a característica clínica da tricomonias é ter muita inflamação, tá? Por causa disso, o corrimento é um corrimento intenso, amarelo, esverdeado, também com dor fétil, beleza? Associado a esse corrimento, a gente tem a presença de, ó, coceira, edema, vulvar, dor durante a relação sexual, sangramento durante a penetração ou até desúria, beleza? No exame físico, a gente pode ter aí sinais de inflamação. Então, eu posso ter, por exemplo, ó, micro-serações, tá? Esse corrimento intenso, edema de mucosa, vermelhidão, tudo isso a gente pode ver, porque a tricomonias, ela é muito inflamatória, tá bom? Essa inflamação vai dar um aspecto característico no colo uterino, que é o chamado aspecto em morango ou em colo em framboesa, que são essas micro-serações no colo que dão esse aspecto característico. Se você joga iodo nesse colo, né, faz um teste de Schiller, essas áreas não coram, e aí a gente tem esse aspecto chamado colo tigroide, ok? O que é que a gente vai ver na propedeutica dessa paciente? Pessoal, na tricomonias, né, após a infecção pelo tricomonas, eu vou ter também um desequilíbrio do microbioma, eu vou também ter anaeróbios ali presentes, por causa disso, o pH também é alcalino, tá? E geralmente ele é bem mais alcalino do que a da vaginose, ele fica em torno de 6. O teste das aminas pode até ser positivo, não é obrigatório, mas ele pode até ser positivo. E nos amafredes, o que a gente vai ver são protozoários flagelados móveis, tá? Que é o tricomonas vagináveis, como tá aqui na figura pra vocês, beleza? Como é que a gente trata a tricomoníase? Da mesma forma que a gente trata a vaginose. 500 miligramas, 12 em 12 horas por 7 dias, existe também a opção de fazer 2 gramas em dose única do metronidazol, tá bom? Agora a diferença maior é que a tricomoníase é uma infecção sexualmente transmissível, e portanto você precisa tratar todas as parcerias sexuais da sua paciente, beleza? E o terceiro diagnóstico diferencial de importância é a candidíase vulvovaginal, tá? Causado por um fungo, a candida álbica, na grande maioria dos casos. Aqui eu também tenho inflamação associada, eu também tenho, aí ó, eritema, fissura, beleza, eu posso ter edema, vermelhidão, inclusive cutânea também, ó, vulvovaginal. Mas o corrimento é muito característico, é um corrimento branco, grumoso, aderido às paredes vaginais, tá? Que alguns autores descrevem como queijo cottage, tá? Esse é pônimo, né, faz essa comparação. Queijo cottage ou leite talhado também pode vir, beleza? Pessoal, o diagnóstico da candidíase, a gente vai ter um pH ácido, tá? Porque eu não tenho anaeróbios, então o meu pH vai ser o pH normal da vagina, o pH ácido. O teste das aminas é negativo, e no exame afresco eu vou ver as ifas e os esporos da candida, como tá aqui na figura, ó. A bolinha são os esporos, até o tracinho são as ifas. Então, ifas e esporos da candida, tá bom? Bom, pessoal, e o tratamento? O tratamento, ele é feito na base de derivados imidazólicos, por via tópica mesmo. Então, a gente pode usar, por exemplo, o micronazol, creme vaginal a 2%, uma vez a um dia, geralmente à noite, antes de deitar, por 7 dias. Também a gente pode utilizar anistatina, 100 mil unidades, também vaginal à noite, só que aqui por 14 dias. E, novamente, a candida é um comensal da vagina, portanto, não é considerada uma IST, e as parcerias sexuais não precisam ser tratadas, certo? Então, vamos embora para a nossa questão, ó. Um paciente de 34 anos de idade queixa-se de leucorréia, leucorréia é corrimento vaginal, tá, pessoal? Amarelada. Pessoal, então, se a questão falou de leucorréia, a gente vai direcionar nosso raciocínio para o diagnóstico diferencial do corrimento vaginal, tá? Então, tem o dor fétimo. No exame físico, apresentou o teste das aminas positivo e à microscopia fresco, foram observadas células epiteliais recobertas por cocobacilos com apagamento de suas bordas conferindo o aspecto reembilhado, ou seja, as cluceus, tá? Beleza? Com base nessa situação, a sinal alternativa que apresenta correta e respectivamente o diagnóstico e o tratamento. Pessoal, então, ó, preste atenção, a gente tem um corrimento característico, a gente tem aí, ó, o teste das aminas e a gente tem o exame afresco. Então, a gente tem três dos quatro critérios de ânsil. Por isso que a gente fecha diagnóstico para vaginose bacteriana, tá? O que é que eu teria na candidíase? Na candidíase eu teria um corrimento branco, grumoso, aderido às paredes vaginais, com edema, com fissuras, com plurido. E na tricormonias, o que é que a gente teria? A gente teria um corrimento amarelado, verde amarelado, abundante, também cordofértido, colo em framboesa, muito edema, muita inflamação, tá? Essa é a característica das duas e não é o que o quadro clínico está descrito para a gente. Então, a gente fechou o nosso diagnóstico de vaginose bacteriana. E ele quer saber o tratamento. O tratamento é, ele colocou aqui a opção tópica, tá? O tratamento vaginal para a vaginose bacteriana. Mas percebam que não é nosso melhor tratamento. Nosso melhor tratamento é por via oral. Posso tratar por via tópica? Pode. Não é o melhor tratamento. Mas a letra D tem um tratamento ainda pior, que é o bicarbonato, que não é tratamento de escolha para a vaginose bacteriana. Portanto, a gente vai ficar com a melhor resposta, que no caso aqui é a letra B. Mas lembrem que o tratamento de escolha é metronidazol por via oral, 500mg a cada 12 horas por 7 dias. Beleza? Vamos tentar ver essa daqui agora, ó. Então, a gente vai entrar na nossa segunda grande síndrome, que é a síndrome da úlcera genital. E eu vou começar por aquela que é a mais comum de todas, que é a úlcera da sífilis, tá? Pessoal, a úlcera da sífilis, também chamada de protocifiloma ou cancro duro. Qual é a característica? É uma úlcera única, indolor e de fundo limpo. É isso que a gente tem que lembrar. Úlcera única, indolor e de fundo limpo. Beleza? Se você lembrar disso, você mata essas questões, porque são todas assim no quadro clínico. O tratamento ocorre no local de entrada do treponema. Então, por onde o treponema entrou, se forma essa úlcera. Ela é riquíssima em treponema, tá? Portanto, muito contagiosa. O tratamento a gente faz com 2,4 milhões de unidades de penicilina benzatina, porque se tem o protocifiloma, é uma sífilis primária. Portanto, o tratamento é dose única, tá bom? Lembrem bastante da característica de ser não dolorosa. Isso é fundamental no raciocínio clínico, tá? O segundo diagnóstico que eu queria falar com vocês é exatamente o oposto da sífilis, né? Que é o cancro mole. Então, na sífilis eu tenho o cancro duro, aqui eu tenho o cancro mole, que é causado pelo hemófilos do creio, tá? A característica aqui que a gente vai lembrar é o seguinte, são lesões dolorosas, tá? Em geral, múltiplas, apesar de poderem ser únicas, beleza? Ela tem uma borda irregular, um fundo com exudato necrótico, amarelado e odorfétido. Então, a gente vai lembrar que no cancro duro, no cancro mole, perdão, a úlcera é dolorosa e de fundo sujo, enquanto que no cancro duro, a úlcera é indolor e de fundo limpo, beleza? O tratamento aqui são com dois comprimidos de 500mg de azitromicina, ou seja, um grama de azitromicina em dose única e tá resolvido, tá bom? Outro diagnóstico importante na esfera da úlcera genital é o linfogranuloma venere. Pessoal, essa doença é causada por um subtipo de clamídia, que é os três subtipos, na verdade, né? Que é o L1, o L2 e o L3, tá? Esses subtipos causam uma doença muito específica, que passa por fases e o quadro clínico é muito característico. Então, no linfogranuloma venere, a gente tem uma primeira fase, que é a fase da úlcera propriamente dita. É uma pequena úlcera, tá? Que, em geral, ela desaparece, ela é em dolor, tá? Então, essa úlcera, essa primeira fase é não dolorosa, a úlcera surge, vai embora, a paciente fica boa e não sente nada, tá? Por isso que é muito difícil a gente dar o diagnóstico nessa fase da doença, é muito raro. E aí, a doença evolui para a segunda fase, onde a gente tem disseminação para os linfonodos da infecção bacteriana. E aí, ela faz uma adenopatia, tá? Inguinal, e essa adenopatia, sim, é dolorosa, tá? A úlcera é em dolor, mas a adenopatia é dolorosa. E esse processo inflamatório aí, dos linfonodos inguinais, pode fistulizar uma secreção purulenta, e a paciente fistuliza por múltiplos orifícios, chamado fistulização em bico e regador. E aí, a paciente passa por uma terceira fase. Nessa terceira fase, a paciente tem sequelas da infecção. Ela pode ter fibrose vulvar, ela pode ter elefantias vulvar, fístulas cutâneo anal ou cutâneo vaginal, tá? Então, essa é a fase de sequelas. Aquele processo inflamatório deixou sequelas na paciente. O tratamento do linfogranuloma venere é feito com doxiciclina, tá? 100mg a cada 12 horas por pelo menos 21 dias, ok? Outro diagnóstico das úlceras genitais é a donovanose. Pessoal, na donovanose, causada por uma bactéria chamada de Clésbisiella granulomatis, a característica aqui é o tempo de evolução. Na donovanose, a gente tem uma evolução crônica, lenta. Então, geralmente, são úlceras que têm muitas semanas de evolução, tá? São úlceras de borda plana, tá? E bem delimitada. E, geralmente, elas são hipertróficas. Elas são sobrelevadas. Tem esse aspecto vermelho, granulado, sangrante, tá? E, por isso, ela é uma lesão úlcero-vegetante. Ela cresce, ela tem uma espessura, beleza? Se essa úlcera toca no lugar de pele sã, você vai fazer uma outra úlcera, chamada de lesão em espelho, beleza? O tratamento aqui é com azitromicina 1 grama, tá? Por semana, por pelo menos 3 semanas, ou até a lesão cicatrizar por completo, tá? Na donovanose, a nossa úlcera também é não dolorosa, tá? Então, até agora, a gente só falou de úlcera dolorosa no cancro molo, tá? E vai ter mais uma, que é justamente essa daqui, o herpes genital, tá? Pessoal, o herpes genital, ele é causado pelo herpes vírus, né? O subtipo 1 e 2, principalmente o subtipo 2, mas não obrigatoriamente. Essas lesões, geralmente, elas são lesões múltiplas, são múltiplas úlceras, tá? De base eritematosa, então, ao redor da úlcera fica vermelhinho, e essa úlcera, ela evolui em estágios. Começa com uma pequena pápula, essa pápula começa a acumular líquido, se torna uma vesícula, esse líquido se torna purulento, a gente chama de pústula, essa pústula eclode e se torna uma pequena úlcera, tá? E essa úlcera vai formar depois uma crosta. Então, enquanto a paciente não tiver com todas as lesões na fase de crosta, ela ainda está transmitindo. E o herpes é uma úlcera muito, bastante dolorosa, tá? Pode ter até uma fase prodrônica, a paciente tem sintomas gerais, astenia, mal-estar, uma febrícula, que precede o surgimento das úlceras, tá bom? O tratamento do herpes é feito com aciclovir. Existem vários esquemas possíveis, tá? Inclusive, com outras drogas da mesma classe, eu trouxe dois deles aí, os mais comuns, para vocês, beleza? Então, bora lá para a nossa questão, ó. CESPB 2021. Em relação às ISTs, marca a resposta errada, tá? Letra A. Em todas as fases da sífilis, pode-se usar a sorologia para fazer o diagnóstico. Existem sorologias treponêmicas, FTABS, teste rápido, e não treponêmico, VDRL, RPR. Até aí tudo segue, tá? O VDRL reator, com título igual ou superior a 1 para 8, é entendido como doença, e a paciente deve ser tratada. Pessoal, principalmente em se tratando de IST, tá? De infecção sexualmente transmissível. E essa titulação de 1 para 8, não deve ser mais considerada isoladamente como indicativo de tratamento. Você precisa saber se a sua paciente tem história anterior ou não, se ela tratou ou não, quais são os sintomas, há quanto tempo ela tratou ou não tratou, se ela teve nova exposição de risco, tá? Esse ponto de corte 1 para 8 já foi utilizado no passado para você bater o martelo, a partir de quando você iria tratar ou não. Nos últimos PCDTs do Ministério da Saúde, não se recomenda mais que se tome essa conduta, beleza? Letra B. O diagnóstico do linfogranuloma venere deve ser feito por exame bacterioscópico, após limpeza da lesão, coletando exudado por lento do fundo da lesão, preferencialmente sobre as bordas. Pessoal, no linfogranuloma venere a gente não vai ter úlcera para fazer coleta, não. É raríssimo a gente ver a úlcera do linfogranuloma. Aí ele continua. A cultura para hemófilos do CREI, hemófilos do CREI é do cancro mole. O linfogranuloma é causado pela clamídia trachomatis subtipo L1, L2 e L3, tá? Então a letra B está completamente errada. C. A donovanosa é uma doença sexualmente transmissível crônica, ulcerativa, também conhecida como granuloma venere. Até aqui tá? Correto. Causada pela bactéria granegativa intracelular, Clésbiziella granulomatis. Perfeito, a letra C. D. Nas gestantes com a herpa genital, o tratamento se impõe, principalmente na prima infecção em qualquer trimestre da gestação. Está liberado pela Anvisa ou o uso de aciclovir nas doses recomendadas. Beleza? Pessoal, a gente já vai falar um pouquinho mais sobre herpes e gestação, mas tá correta a letra D, ok? E letra E. Tratar sífilis primária, secundária e latente recente até um ano de evolução com penicilina 2,4 milhões de unidades como alternativa a doxiciclina. Pessoal, tá corretinho, lembrando que pra gestante o tratamento só é considerado adequado se ele for feito com penicilina. Beleza? Então aqui tá correto. Correto. Então nossa resposta que a banca trouxe como errada é a letra B. Lembrando que a letra A, ela não tá totalmente atualizada. Beleza? Bora tentar responder essa daí agora. E aí pessoal, vamos falar um pouquinho sobre herpes genital e gestação, tá? Então vamos lá, ó. E ANSP 2021. Uma gestante com 34 semanas compareceu ao atendimento referindo a presença de úlceras genitais muito dolorosas, que apareceram há dois dias acompanhada de desúdio. No exame físico, a presença de úlceras em pequenos lábios e região periuretral e em algumas vesículas. Então tem úlcera e tem vesícula. Então quando você tem lesão multiforme, vários tipos de lesão na mesma paciente, a hipótese de herpes já ganha muita força, tá bom? Negou a ocorrência de lesões semelhantes em outras ocasiões. Então parece que é a prima infecção herpética. Com base nessa situação e nas recentes diretrizes do ECOG, né, Colégio Americano de Ginecologistas Obstetras, a sinal alternativo é que apresenta a conduta mais adequada. Então pessoal, o que é que a gente vai fazer nas pacientes com herpes genital, tá, e de gestação, beleza? Então as gestantes, tá, elas vão ser tratadas, beleza? A droga de escolha é o aciclovir, 400mg 3 vezes ao dia, tá, de 7 a 14 dias de tratamento. Como opção a gente tem o valaciclovir, você faz 1000mg 2 vezes ao dia, também por 7 a 14 dias. Quais as pacientes que vão precisar de cesariana por causa da infecção herpética? As pacientes onde na hora do parto elas tenham lesões ativas, tá, Então tem que ser lesão ativa, ele não é passado de herpes, não, é lesão ativa, beleza? As pacientes que tenham bolsa rota a menos de 6 horas, então por exemplo, se você tem um paciente com lesão ativa, bolsa rota a mais do que 6 horas, o benefício da cesariana em proteger o feto da infecção já foi embora. Então nessa situação aqui, não adianta mais fazer a cesariana, porque a bolsa já tá rota há muito tempo, esse risco de transmissão ele já se igualou, então não vale mais a pena. E as pacientes que tiveram a prima infecção herpética no terceiro trimestre, ok? Que pacientes que a gente vai fazer tratamento supressivo, ou seja, a paciente teve a prima infecção na gestação e vai manter o tratamento supressivo com a ciclovia até 36 semanas? Aquelas pacientes que tiveram recorrência do herpes durante a gestação, então se ela recorrer, teve a prima infecção, teve de novo, mantém tratamento supressivo até 36 semanas. E aquelas que já foi feito o diagnóstico no terceiro trimestre, porque já foi feito o diagnóstico no final da gestação, então os estudos viram que você mantém uma certa viremia prolongada, então por isso que o tratamento supressivo ele se impõe, beleza? Então é isso aqui que a gente precisa saber sobre herpes e gravidez, vamos ver na questão, ó. Então letra A, o tratamento antiviral da infecção atual a paciente precisa, com certeza, e parto cesariano eletivo na 37ª semana de gestação. Pessoal, não tem indicação de antecipar o parto não, beleza? A paciente pode entrar em trabalho de parto, e quando ela entrar em trabalho de parto, ela vai ter indicação de cesariano, tá? Por quê? Porque ela teve uma infecção no terceiro trimestre. Se fosse antes do terceiro trimestre, não teria indicação de cesariano, beleza? Letra B, tratamento antiviral da infecção atual, tá correto, e na ausência de lesões, indução do parto com 37 semanas. Aqui tem dois erros. Primeiro, que não precisa antecipar a data do parto, tá? Segundo, que ela não vai ter indicação de indução porque a infecção foi no terceiro trimestre. C, o tratamento antiviral da infecção atual tópico, não, o tratamento é por via oral, esquece tratamento tópico, tá? O tratamento é por via oral. D, tratamento antiviral da infecção atual por via oral, tá correto, e manutenção do tratamento supressivo até o parto. Vai ser até o parto? Vai. Por quê? Porque ela teve uma infecção no terceiro trimestre, ela tem indicação de tratamento supressivo, tá correto. Cuja via poderá ser por indicação obstétrica, ou seja, não necessariamente precisa ser cesariana. No caso dela, não, porque a infecção foi no terceiro trimestre. Sobrou a letra E, tratamento antiviral da infecção atual por via oral e manutenção do tratamento supressivo até o momento do parto cesário devido à possibilidade de contaminação viral prolongada. Perfeito. Essa é a nossa alternativa correta, beleza? Vamos tentar responder essa daqui agora. Então, pessoal, a gente vai para a nossa terceira grande síndrome, tá? Dentro das infecções sexualmente transmissíveis em ginecologia, que é a cervicite. Cervicite significa inflamação do colo uterino, tá? Qual o problema da cervicite? É que 70% ou 80% das vezes elas são assintomáticas. Porém, a presença desses agentes etiológicos, principalmente da clamídia, traz uma série de sequelas para a mulher, tá? Como doença inflamatória pélvica, infertilidade, dor pélvica crônica, tá? Então, se a gente faz um diagnóstico ou suspeita de um diagnóstico de cervicite, ela precisa ser tratada, tá bom? Pessoal, como é que a gente suspeita desse diagnóstico? A paciente tem um corrimento vaginal mucoprulento, tá? Ela pode ter sangramento intermestrual, porque na verdade ela tem inflamação do colo uterino, e aí o colo uterino sangra, tá? E ela pode ter sinusiorragia, porque na hora da penetração, quando o pênis toca no colo uterino, pode levar a sangramento. Isso pode vir associado a dor durante a relação sexual, disúria, né? Na verdade, a paciente tem aquela sensação de dor ao urinar, ou até polaciúria, beleza? No exame físico, o que a gente vê? Uma secreção mucoprulenta, mas ela vem, ó, do orifício cervical, beleza? Se a secreção tá fluindo do orifício cervical do colo, aí a gente não vai pensar em vulva genita, a gente vai pensar em cervicite, beleza? Vai ter sinais de inflamação no colo, né? Então é dema, beleza? E você pode fazer o teste do cotonete. Você passa o cotonete lá no colo e ele sangra, né? Ele é friável ao toque. Isso chama muita atenção pra cervicite, principalmente por clamídia, tá bom? Pessoal, pra gente fazer o diagnóstico, a gente precisaria ou da biologia molecular, tá? Onde a gente iria fazer captura híbrida ou teste de amplificação dos ácidos nucleicos, é o método de escolha pro diagnóstico, ou de cultura. O problema da cultura é que precisa de meios especiais pra esses micro-organismos crescerem e nem sempre isso é muito fácil de se fazer, tá? Então hoje em dia a biologia molecular vem ganhando aí essa preferência, né? Por causa disso, tá? Mas, em geral, quando a gente vai fazer nosso tratamento, a gente tende a ser sindrômico. Ou seja, a gente tende a tratar ambos os agentes. Porque é muito comum haver associação dos dois, tá? Então a gente termina fazendo um tratamento sindrômico. Trata a clamídia e trata o gonococo, ok? Aqui eu tô diante de uma infecção sexualmente transmissível e, portanto, as parcerias sexuais precisam de tratamento. Como é que é o tratamento? 500mg intramusculares F-triaxona pra pegar o gonococo, tá? Gonococo, beleza? E 1g de azitromicina por vioral para pegar a clamídia, ok? Então esse é o nosso tratamento de escolha, beleza? Lembrando que a clamídia também pode ser tratada com doxiciclina, mas nas gestantes a gente não pode fazer doxiciclina, ok? Então vamos ver na nossa questão. Pessoal, durante o exame especulável em uma mulher com 28 anos, assintomática, então lembra, de 70% a 80% das vezes elas serão assintomáticas. Observe-se a presença de cervicite, consagramento endocervical durante a coleta da citologia. Semelhante a um teste do cotonete, né? O esfregaço obtido, corado pelo grã, mostra diplococos, grã-negativos no citoplasma de polimorfos nucleares neutrófilos, tá? Ou seja, você viu diplococos grã-negativos dentro dos neutrófilos. Isso é uma característica do gonococo, tá? O gonococo é um diplococo grã-negativo intracelular, tá? Enquanto que a clamídia, em geral, ela não cora bem pelo método de grã, tá? Porém, lembrem, aqui o tratamento ele é sindrômico, em geral, as duas infecções coexistem, as duas bactérias coexistem, tá? Então, diante de um paciente com clínica de cervicite, beleza? Você até pode pedir exame, tem cultura, biologia molecular, tá? Você até pode fazer isso. Mas não é necessário, tá? Você trata sindromicamente as duas. Por quê? Porque os exames de biologia molecular e as culturas, elas são caras, são pouco acessíveis, tá? E a cultura, ela pode, ela tem uma sensibilidade baixa, porque justamente são métodos especiais, precisa de um meio de cultura específica, etc. Tá? Então, não é pra fazer isso. A gente vai fazer tratamento sindrômico. A gente vai tratar o gonococo e a clamínia, beleza? Não vai tratar só um, nem só o outro. A gente vai tratar os dois, beleza? Pessoal, a recomendação mais atual é tratar gonococo com ceftriaxona, por causa da resistência da ceftriaxona às quinolonas. Mas as quinolonas são opção, são opção, beleza? A questão aqui trouxe essa alternativa. Como não tem alternativa melhor do que ela, ela tá considerada correta. Pessoal, cauterizar o local jamais. Você vai levar uma lesão no colo da paciente e não vai tratar o problema, tá? O problema é infeccioso, a gente vai precisar tratar a infecção. Então, a nossa resposta mais adequada aqui é a letra B de bota, beleza? Pessoal, espero que vocês tenham gostado aí dessa nossa breve revisão sobre esse tema. É um tema fundamental. Se por acaso restou alguma dúvida, manda aí pra gente nos comentários. Segue a gente nas redes sociais, curte aí nosso vídeo pra gente continuar produzindo esse conteúdo pra vocês. Espero vocês no nosso próximo encontro e um forte abraço. Tchau.